Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Herivel do Soares e você está no canal Escatologia Plena, o canal de estudos da escatologia consumada, do preterismo completo do Brasil. Já há 12 anos, trazendo essa magnífica informação sobre as questões da escatologia bíblica já realizada, o qual tem feito uma grande diferença em nossa geração. Vocês podem ver o quanto se tem falado da escatologia consumada, mas que não começou de agora, 2 anos a 3 anos atrás. Já vem lá de trás, quando a gente trabalhava arduamente para que muitos irmãos pudessem compreender o qual tem compreendido e glorificado ao Senhor com esse maravilhoso entendimento. Se você não é inscrito aqui deste canal, inscreva-se, ative no sininho de todas as notificações para que você fique atento a todas as nossas atualizações. Semanalmente, estamos aqui dispondo mais vídeos para que você fique cada vez mais familiarizado com essa verdade para a glória do Senhor. Nesse vídeo, eu quero tratar com vocês a respeito do desespero dos cambistas futuristas. Na medida que o preterismo está avançando, está trazendo um sério desconforto, principalmente aqueles que buscam falar da escatologia bíblica, né? Um assunto que é à primeira vista, bastante complexo, e que faz com que as pessoas adquiram esses cursos para obter o conhecimento que, na verdade, já está revelado. Queremos mostrar para você como que, de forma sorrateira, eles agem para poder inibir a relevância do entendimento do preterismo completo nas questões da escatologia bíblica. Logo depois da vinheta. Muito bem, estamos aqui com o vídeo. Aposto aqui para que você possa seguir o raciocínio, né? De mais um desses vendedores de cursos que estão completamente assustados devido ao crescimento da escatologia consumada. Tem vários. Eu não vou aqui expor a pessoa. Na verdade, eu quero apontar para vocês o pensamento da pessoa. Como é que eles agem sorrateiramente no sentido de tentar inibir os incautos a se aprofundarem no conhecimento da escatologia já realizada. Conhecimento esse que não é ofertado por curso nenhum. É gratuito. Vamos ver aqui o vídeo. Vamos acompanhar. E a gente vai fazendo as pontuações e ver o quanto é contraditório e o quanto é infantil a forma de refutar o preterismo completo. Todos são iguais, né? Peguei esse vídeo aqui apenas com as questões para a gente analisar, ver se realmente eles têm bagagem para refutar o preterismo completo. Vamos em frente. Pergunta 4 E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se repostara também ao seu peito e que dissera Senhor, quem é esse que há de estar aí? Vendo Pedro a este, disse a Jesus Senhor, e deixe, o que será? Disse Jesus Se eu quero Se, se eu quero que ele fique até que eu venha o que te importa a ti? Segue-me tu Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito que aquele discípulo não havia de morrer Jesus, porém, não lhe disse que não ia morrer mas disse Se eu quero que ele fique até que eu venha o que te importa a ti? Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e que escreveu e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro sabendo que o seu testemunho é verdadeiro Aí a pergunta Então, João estava vivo por aí? Está vivo por aí com mais ou menos 950 anos? Inclusive, tem gente que acredita nisso Olha lá Disse Jesus Se eu quero que ele fique até que eu venha o que te importa? Segue-me tu Divulgou-se, pois, entre os irmãos que aquele discípulo não havia de morrer Jesus, porém, não disse que não morreria mas se eu quero que ele fique até que eu venha o que te importa a ti Veja que Jesus não disse que não morreria Então, por que a pergunta Então, João está vivo por aí? Jesus não falou que não morreria Perceba? Então, essa pergunta nem é válida Mas, Jesus não disse que ele ficaria vivo até a vinda Nem faz sentido Jesus ter vindo e ele morrer Se Jesus já vem em 70 e ele morrer Também não faz sentido O que ele disse foi Se eu quiser, eu faço E não disse Eu vou fazer Ele não falou isso Entende? Assim, Jesus estava apenas usando uma expressão hipotética Para afastar toda curiosidade O que te importa? Aqui, ó O que te importa? Afastar a curiosidade e possível disputa entre os discípulos Como já aconteceu anteriormente Você vai ver aqui que ele estava disputando quem era maior E aí, Pedro, curioso, vai lá E esse aí Que o senhor Que fica aí encostado com o senhor O que o senhor vai fazer dele? Não te interessa É simples Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar E daí? É isso que Jesus disse Ele não disse Ele vai ficar vivo E o texto está bem claro sobre isso Pergunta 7, mano Olha só Vocês vejam, né Como é que ele responde essa questão Totalmente de forma rasa Totalmente de forma distorcida Que busca realmente Apresentar uma forma completamente indevida Da compreensão daquilo que o texto está tratando Vamos a fundo nessa questão Muito bem Eu já estou aqui com o texto aberto A gente vai ver realmente se tem sentido A forma da explicação que ele deu tão rasa Tão rápida, fugida Para poder dar a sensação que ele estivesse com razão Dizendo que o apóstolo Pedro estivesse ali em disputa com o apóstolo João Será que houve realmente uma disputa entre eles ali? E Pedro praticamente aborrecido pela pessoa de João Ele vai e faz um questionamento a Jesus E Jesus vai e trata com ele a respeito da forma da morte de João Como uma hipótese Tirando dele toda a curiosidade E na verdade não seria uma declaração quanto ao tempo de sua vinda Interessante que o sujeito, ele diz Qual o sentido? Não teria sentido se Jesus estivesse realmente vindo E João estivesse vivo O que isso iria implicar quanto ao cumprimento profético? Tudo Está certo? Tudo Porque Jesus não poderia mentir Aqui são palavras do próprio Cristo E uma vez que ele estava falando algo De forma declarada Quanto ao tempo da vinda dele Nas nuvens do céu E João estando vivo Ele estava atestando que Como profeta Ele não estaria mentindo Simplesmente isso Vamos ver aqui o texto João capítulo 21 Versículo 18 Vamos entender de forma sensata O que é que está passando aqui Nesse discurso entre Jesus, Pedro e João Vamos lá Em verdade Em verdade te digo Que quando eras mais moço Eu te singias a ti mesmo E andavas por onde querias Jesus tratando com Pedro, né? Quando porém fores velho Estenderás as mãos E outro te singirá E até levará para onde não queres Disse isto Para significar Com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus Depois de assim falar Acrescentou Segue-me Então Jesus vem discutindo Acerca da forma Pela qual Pedro iria glorificar a Deus Pedro seria martirizado O Senhor Jesus revela isso para ele Mas quanto isso Segue-me No versículo seguinte No verso 20 João 21 Versículo 20 Pedro procura saber De que forma João iria glorificar o Senhor Na sua partida Em meio a pregação do Evangelho Obviamente Sendo na testemunha de Cristo Na missão De levar adiante a sua mensagem Então Pedro Voltando-se Viu que também O ia seguir no discípulo A quem Jesus amava O qual nascia Se reclinara Sobre o peito de Jesus E perguntara Senhor Quem é o traidor? Vendo Pois Pedro Perguntou a Jesus E quanto a este? Referindo-se a João Respondeu-lhe Jesus Se eu quero que ele permaneça Até que eu venha Que te importa? Quanto a ti Segue-me Olha só que coisa interessante O que disputa houve Entre Pedro e João? João nem sequer abriu a boca Apenas Em meio ao diálogo Que Jesus estava tendo com Pedro Pedro olha do lado Encontra João E faz uma pergunta para Jesus Quanto a este, Senhor? E quanto a este? Então Jesus vem E responde a ele Se eu quero que ele permaneça Até que eu venha O Senhor está dizendo Se eu quero Ele não estava dando uma hipótese Se eu quiser Que ele fique viva Até que eu venha Não é se eu quiser Que ele fique vivo Como muitos desses Pseudos Estudantes Teólogos Costumam tratar do texto Jesus não disse Se eu quiser que ele fique Jesus disse Se eu quero Então foi uma declaração Ele disse Se eu quero que ele permaneça Então se tornou corrente Entre os irmãos O dito de que Aquele discípulo não morreria Ora Jesus não dissera Que tal discípulo não morreria Mas Se eu quero que ele permaneça Até que eu venha Que te importa Pedro saiu espalhando Dizendo que João não morreria Mas Jesus não disse Que João não morreria Jesus disse Se eu quero que ele permaneça Até que eu venha Que te importa Ou seja Até a vinda do Senhor João deveria estar vivo Deveria estar em vida Quando a gente vai para a história E é isso que eles negam Enfaticamente Isso é triste Porque Como é que um sujeito Querendo vender cursos Ele pode ter a credibilidade De que seus ensinos Estão baseados realmente em verdade Esse é o ponto Que nos traz tristeza Porque Vê que eles são tendenciosos Não são responsáveis Naquilo que tange A verdade das escrituras Mas sim Conforme a sua conveniência Na história A gente vai compreender Que João Ele morre No ano de 103 Com 94 anos Ou seja Muito depois Da queda de Jerusalém Em 70 Obviamente A pergunta do rapaz Ao respeito de João Estar vivo Bate Porque Jesus realmente Veio E João Não tinha sido morto Quando isso aconteceu Ele tinha sido exilado Para Pátimos Onde ele Recebe a visão Para Tratar das cartas As sete igrejas Da Ásia Menor Antes da queda de Jerusalém Porém Ele estava em Pátimos Exilado Ainda sobre o governo De Nero Está certo? Isso é muito importante Compreender E faz com que a gente Possa desconsiderar Essa explicação Rasa Fraca Totalmente Infundada Em ideias Daquilo que a gente Costuma sempre ouvir Nunca levando em conta A data da morte De João E nem o tempo De sua existência Quando que Jesus Falou Que ele permanecesse Vivo Até que ele voltasse Outro ponto importante Que eu preciso Que você preste bem atenção É o verbo aqui Querer Se eu quero Que ele permaneça O verbo Querer aqui É selo No grego Tá? O verbo Querer aí Ele está se referindo A ter em mente Pretender A ser resolvido Ou determinado Com o propósito De desejar É algo desejado Para se concluir Desejar Amar Gostar De fazer alguma coisa Gostar De fazer Para se Deliciar Tenha Prazer Então A definição Da palavra Querer Aí Ela é muito Direta Naquilo que Deveria se Concretizar Não É uma hipótese Mas sim É uma determinação Se eu quero Que ele permaneça Até que eu venha Que te importa Não tem como a gente Observar de outra forma A não ser Como fora Uma determinação De que João Deveria estar vivo Quando ele retornar Isso fica muito claro Com relação A datação Tá certo Então o verbo Celo Que aparece Aqui em João Capítulo 21 No discurso De Jesus Com Pedro Também aparece Aqui Olha só Que maravilha Em Mateus Capítulo 8 No versículo 1 ao 3 A cura De um leitroso Veja que coisa interessante Esse texto Por referência Aquilo que foi tratado Entre Jesus Com Pedro Lá Em João Capítulo 21 Olha só Ora Descendo ele do monte Grandes multidões O seguiram E eis que um leproso Tendo-se aproximado Adorou Dizendo Senhor Se quiseres Podes purificar-me E Jesus Estendendo a mão Tocou-lhe Dizendo Quero Fica limpo E imediatamente Ele ficou limpo Da sua lepra Então veja Jesus disse Quero O verbo Querer Ele é o mesmo verbo Aplicado naquele diálogo Entre Jesus E Pedro Vou fazer aqui O paralelo Do texto Para vocês verem Que não estou Brincando com o texto Não estou criando Aqui uma fantasia Quanto a passagem Olha só O verbo Querer Celo No grego Querer Desejar Olha só E Jesus Estendendo a mão Tocou-lhe dizendo Quero Fica limpo Jesus Desejou Que aquele Leproso Ficasse limpo Purificado E assim Aconteceu Pelo querer Do Senhor Jesus O verbo aqui Não dá Um sentido De se eu quiser Ficar limpo Está certo É isso que eu quero Mostrar para vocês Como é que se manipula O texto no grego Quando a pessoa é leiga Desconhece Dos pontos Cruciais Que vai dar O sentido real Das palavras Que acontecem Em vários discursos No Novo Testamento Principalmente Daquele que tange A questão Apocalíptica Escatológica Olha só Então na King James Aparece Essa palavra Em inglês E em seguida Temos A descrição No dicionário Strong Na numeração G 2309 E aí quando você Vai para João Olha só Que coisa fantástica Que eles Não apresentam Isso para ninguém Simplesmente Eles Fazem as suas Colocações As suas percepções Do texto E Define como Da forma Que eles querem E não é dessa forma Que interpreta As escrituras Na verdade Com certeza não Olha só João capítulo 21 Verso 22 Jesus Respondeu-lhe Jesus E quanto a este Jesus vem e responde Se eu quero Olha só O verbo Querer Desejar Celo Celo No grego Aparece aqui Olha só A mesma palavra No inglês Que aqui é no King James E em seguida O que aparece aqui No dicionário Strong A referência G 2309 Então pelo amor de Deus Irmão O sentido aqui Nunca foi Se eu quiser Que ele permaneça O sentido do verbo Não é se O senhor Jesus Colocasse uma hipótese Para que João Estivesse vivo O texto é claro Se eu quero Estava determinando Era o desejo Do senhor Como assim foi Uma vez que a gente Leva em conta A data da morte De João Que foi muito Além de 70 Ou seja Ele estava vivo Quando caiu Jerusalém Quando Jesus Veio Na nuvem Do céu Então o texto É bem claro E aponta De forma clara Que realmente O desejo do senhor Se cumpriu Não foi uma hipótese Não foi se eu quiser Como se Jesus não estivesse vindo E João morreu E não aconteceu O que Jesus Tinha determinado Isso é uma falácia Uma mentira Sem tamanho Que tão somente Faz com que a gente Preste mais Bem atenção E ver o quanto Esses Intérpretes Esses estudiosos De redes sociais Que gostam No meio de curso E Atacando o preterismo Completo É uma forma Desonesta De poder se apresentar Como homens Sábios Que anelam Ensinar a palavra De Deus com justiça E com verdade Porque Disso aí Você já vê Que realmente Não tem nada De seriedade Nesses trabalhos Em nome de Jesus Vamos em frente Muito bem Vamos seguindo aqui Os questionamentos E a forma Que ele refuta O preterismo Completo Para mostrar Os incautos Que eles São verdadeiramente Sábios E que seus cursos Devem ser adquiridos Com bastante Certificado De que eles Realmente Entendem Da palavra De Deus Vamos em frente Vamos ver mais um questionamento Quando vir em Jerusalém Rodeada de exércitos Vocês saberão Que a sua devastação Está próxima Então os que estiverem Na Judéia Fujam para os montes Que estiverem Na cidade Saiam Os que estiverem No campo Não entrem Na cidade Pois esses são Os dias da vingança Em cumprimento De tudo Que foi escrito Aí a pergunta Foi pouco Foi metade Ou foi tudo Que estava escrito Na escritura Que se cumpriu A resposta Quando vir em Jerusalém Rodeada A sua devastação Está próxima A devastação De Jerusalém Esses são os dias Da vingança Em cumprimento De tudo Que foi escrito Observe Que se trata De cumprir Todas as coisas Que estão escritas Acerca Da destruição De Jerusalém Não cumprimento De todas As outras profecias Ali não cumpriu Ali não cumpriu Todas as outras profecias Claro que não Muito bem Então está aí Mais uma questão Levantada E pelo simples fato De não estar de acordo A sua percepção pessoal Ele diz que Claro que não se cumpriu Todas as coisas Todas as profecias Com aquela de Jerusalém Como assim? Por que não Se cumpriu? O crivo da verdade É a sua percepção pessoal Meu amigo Será que pelo fato De você não compreender Que o que Jesus falou Que tenha se cumprido Você tenha que dizer Que não se cumpriu Dizer que claro Que nem as pessoas Têm que engolir Apenas pelo fato De você dizer Que não se cumpriu Assim é muito fácil Vamos ver as escrituras Vamos ver se realmente Tem sentido Essa forma de refutar É assim que eles fazem Infelizmente Esse pessoal usa Né? Desse expediente Para poder refutar O irrefutável Por quê? Porque a escatologia Consumada Ela só pode ser Refutado Ignorando Tá certo? Quando pega-se texto Quando vai apresentar Razões para uma refutação Vocês vêem Uma lambança Uma lambança De explicação Que só os incautos Né? Que só aqueles Que não tem entendimento Vão embarcar nessa ideia Vão adorar Porque encontrou-se Uma forma de Alguém que refutou O preterismo completo Você refutou nada Isso é refutação Pelo amor de Deus Então você tem que Realmente Você que olha Esse discursozinho Como uma forma De refutar o preterismo Completo Realmente Não se entende Nada da Bíblia Tem que estudar mais As escrituras Para não cair Nessas bobagens De discursos Baseado em ideias E não verdadeiramente Que a Bíblia diz Sem considerar contexto Sem considerar datação Sem entender As questões De cumprimento profético Uma vez que seria Dentro da geração De Cristo Que não passaria Então vamos aqui A essa questão Vamos lá É o texto Que eu Sou apaixonado Né? Que é o de Lucas Capítulo 21 No versículo 20 em diante Vamos ver O que é que diz o texto Quando porém virdes Jerusalém Sitiada de exércitos Saber que está próximo A sua devastação Desolação Ruína Então os que estiverem Na Judéia Fujam para os montes Os que se encontrarem Dentro da cidade Retirem-se E os que estiverem Nos campos Não entrem nela Por que esse alarde todo? Por que Teria que se fugir De Jerusalém No momento em que Ela estivesse Rodeada de exércitos Por que? Porque esses dias São de vingança Para se cumprir Tudo o que Está escrito Tudo o que está escrito Sobre a queda de Jerusalém Apenas? Como assim? Será que Na lei dos profetas Está tratando Apenas Daquilo que Narra A queda de Jerusalém? E isso assim Seria tudo o que está escrito? Isso é um argumento Totalmente raso Fraco Inútil Tem que ser realmente Muito incauta Para poder Entender que Esse texto Se referisse Apenas A queda de Jerusalém Tudo o que está escrito A queda de Jerusalém E não Ao cumprimento De todas as coisas Uma vez que O texto se refira A lei E os profetas Está certo? A lei E os profetas O Novo Testamento Ela está Trazendo à tona Tudo aquilo Que a lei E os profetas Mencionaram Como tipo Em sombras O Novo Testamento Está apresentando Todo o cumprimento Naquilo que Foi manifesto Na pessoa De Jesus Cristo E assim Veio o fim Com a queda De Jerusalém Então a queda De Jerusalém Ela trouxe Tudo aquilo Que estava escrito Em seu total Cumprimento Não tem como pensar Que ainda existem Profecias Para se cumprirem E esse Claro que não É totalmente Fajuto Não se sustenta Por quê? Porque Seguindo o contexto E o rapaz É totalmente Desonesto Nesse sentido Porque a questão É o curso Porque ele Vem de curso Então a melhor forma É refutar Do jeito que se pode Refutar Porém Se a pessoa For um pouco inteligente Ela vai ver que Essa forma de refutar Não tem sentido nenhum Claro que não tem Sentido nenhum Essa é a melhor forma De expressar A refutação Desse tipo de pessoa Seguindo aqui em frente Aí você vem No verso 26 Tem todo o discurso Jesus ainda falando A queda de Jerusalém Está no mesmo contexto Tá? Aí o que diz aqui No verso 27 Então se verá O filho do homem Vindo numa nuvem Com poder E grande glória Quando é que o senhor Jesus viria Numa nuvem Com poder E grande glória Quando Jerusalém Fosse devastada De exército Quando ela fosse desolada Aí ele continua falando Ora Ao começar Estas coisas a suceder Os sinais Que apontaria Para a queda De Jerusalém Exaltai E erguer a vossa cabeça Porque a vossa redenção Se aproxima A redenção Viria quando Quando Jesus Retornasse Nas nuvens Que Estava ali Totalmente Manifesta Na queda De Jerusalém Olha Tudo Tudo No mesmo sentido No mesmo evento No mesmo acontecimento Nós estamos forçando Aqui o texto Tá? Aí vem seguindo Ainda no verso 29 Aí vem no versículo 30 Versículo 31 Segundo o contexto Da queda de Jerusalém O que ele diz? Assim também Quando vi desacontecer Estas coisas Sabei que está próximo O reino de Deus Então o reino de Deus Seria estabelecido Quando? Quando Jerusalém Fosse destruída O reino eterno Não é o reino milenar Tá? É o reino eterno Aí no versículo 32 Para fechar com chave de ouro O que é que O Senhor Jesus disse? Em verdade vos digo Jesus dizendo Aos seus discípulos Que não passará Esta geração Sem que tudo isto Aconteça Jesus se referindo Aos seus contemporâneos Essa questão da geração Aqui que também Eles deturpam Tem até vídeos Que buscam Apresentar Geração Como se fosse Raça Genos Mas a palavra Não é genos Aqui a palavra É gênea Já temos Mostrado isso aqui De quase salteado Vou até deixar Um card Que vai aparecer Aqui em cima De um estudo Recente Que falamos Acerca da geração Do tempo do fim E que foi Estrondoso Para aqueles Que assistiram Ficaram maravilhados Com a maravilhosa Explicação Sem vender nada Tá certo? Sem ser vendido nada É só você clicar no card Ter acesso ao estudo E realmente entender Do que Jesus falou Da sua geração Seus contemporâneos Então verdadeiramente O que aconteceu Com a queda de Jerusalém Foi a manifestação De tudo o que estava escrito Na lei E nos profetas A igreja A igreja adquiriu O reino O Senhor estabeleceu Uma nova aliança De melhores e superiores Promessas E todas as bençãos Desse reino Já nos foram Conferidas Não é assim Que se refuta Uma contradição Dentro das escrituras É necessário Fazer uma avaliação Completa No texto Para sim Apresentar Aquilo que seja A verdade Do Senhor Muito bem Então você acabou De ver realmente Que esse pessoal Eles estão mais Preocupados Com seus cursos De que com a verdade Do Senhor São ponderações Que eles fazem Que não tem Nenhum sentido Naquilo que O texto Está realmente Apresentando É simplesmente Por não caber Na sua percepção Pessoal Que eles buscam Dizer que Está refutado A objeção Não houve Nenhuma afirmativa De que o texto Estivesse refutado Não Foram só ideias Que ele apresentou Que estivesse refutando Aquilo que o texto Expressa claramente Que o homem Deveria estar vivo Na vinda do Senhor E assim se deu Em 70 E a questão De todas as escrituras Terem se cumprido Com a queda De Jerusalém Quando ela foi Devastada Por Roma Está claro Está certo Mais claro do que isso Só assistindo Mais uma vez O nosso vídeo Em nome de Jesus Está certo Se você gostou Não deixe de dar um like Nesse vídeo Compartilhar com os teus contatos E mandar um feedback Que é muito importante Para essas pessoas Que estão aqui Vindo pela primeira vez Atentar para essa realidade Tão fundamental Da fé cristã Que é o entendimento Da escatologia consumada Que tem ajudado A muitos E com certeza Ajudará aqueles Que estarão Recebendo esse conteúdo Juntamente com o teu comentário Aqui abaixo Em nome de Jesus Um abraço E até a próxima oportunidade Querendo Deus Em nome do Senhor Graças e paz Tchau 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 Tchau